A CIDADE NO BRASIL Com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Com quem eu quero e faço o que me apetece Com quem eu quero aquilo que quero fazer Olá, eu sou a Mel dos Miúda Não perca o planeta de música No próximo sábado na RTV1 I hear a song on the radio I hear it ten times a day I hear this song on my way to work I hear it again and again But it's kind of strange It's kind of strange It feels like deja vu Olá, nós somos o X-O-I Vamos estar no planeta música No próximo sábado na RTV1 E aí E aí E aí E aí Obrigado.